Olá, amigos do canal Júlio César Escultor, trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai trazer a pintura desta bela peça de madeira que eu fiz. É um tucano, tá? A gente vai pintar ele. E é um artigo de decoração, pessoal, para sua varanda, para deixar aquele clima de natureza, né? Clima harmonioso, né? E já de antemão, pessoal, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso. Agradeça pelo dom da vida, pelo dom da natureza, né? E também, pessoal, agradecer a você que é inscrito, que me acompanha aí. Como todos sabem aí, eu sempre respondo os comentários, né? Gosto muito de vocês interagindo no canal. E já peço, pessoal, se você veio por esse vídeo aí na busca do YouTube, se não é inscrito, se inscreva, que a gente traz aqui conteúdo de arte, cultura e entretenimento para vocês. Lembrando, pessoal, que eu sempre tenho um carinho aí por todos os inscritos, quem comenta, quem curte, quem compartilha. Sempre estou respondendo a todos os comentários de vocês, pessoal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, comente, curta, interaja aí com o nosso trabalho, que me incentiva sempre a estar proporcionando para vocês, né? Imagens, né? Belas imagens aí dos trabalhos que eu faço. E também, pessoal, compartilhar conhecimento com você, quem tem interesse em aprendizado, quem tem interesse aí a essa cultura maravilhosa, que é o artesanato feito à mão. Lembrando que são peças únicas, pessoal, que eu faço. Eu não faço peças repetidas, por quê? A pessoa, quando tem uma peça dessa em casa, é para ser uma peça única, né? Onde trazem as características artísticas que ninguém vai ter. Ou seja, uma peça exclusiva. Então, pessoal, eu vou estar fazendo os estágios dessa peça. Não vou estar fazendo simultaneamente, porque, como o canal é novo, ele ainda está crescendo. Então, está crescendo em estrutura. Por isso que eu sempre falo com vocês, pessoal, é muito importante a ajuda das inscrições no canal, né? Dos comentários. Porque cada vez que o canal cresce, a melhor estrutura eu trago para vocês gravar os vídeos. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar a pintura. Como eu disse, alguns materiais eu vou estar mostrando. Aqui, pessoal, é a paleta de cores. Esse aqui é o lápis que eu vou riscar para fazer o desenho da delimitação da pintura. Mas essa é a paleta que a gente sempre vê aí nos filmes, né? Os artistas mostrando, pintando as telas. E realmente, pessoal, tem uma ótima funcionabilidade para mim, porque eu faço aqui a composição das cores, né? Eu misturo as cores aqui. Porque se a gente for comprar cor por cor, além de ficar muito caro, também não chega a tonalidade que a gente quer. Então, eu mesmo faço a criação dessas cores para a gente estar fazendo as belas peças como vocês têm acompanhado no canal. Beleza, pessoal? Então, o próximo vídeo aí vai ser realizando a pintura. É vídeo já emendado, tá, pessoal? O vídeo não está finalizado. Eu vou fazer os estágios e gravar. Como eu disse, pelo fato do canal estar iniciando aí, ainda a gente está adquirindo uma estrutura aí mais para gravação de vídeo. Beleza? Então, vamos para o próximo vídeo. Então, meus amigos, dê uma acelerada no vídeo aí, né? Para encortar o processo. Como vocês podem ver, né? Estou adicionando o amarelo. Em seguida... E, pessoal, como eu sempre digo, eu gosto muito que vocês interajam aí, né? Nos comentários, né? Porque o mais valoroso para um criador de conteúdos é ver que as pessoas gostam do que a gente faz. Isso dá um incentivo, né? Para a gente sempre estar aprimorando, oferecendo aí um conteúdo de qualidade para vocês, de forma que vocês se sintam bem em vendo conteúdos que agregam a vocês. Às vezes, pessoas que querem adquirir uma técnica de pintura também, né? Querem ter um conhecimento sobre artesanato. E também, pessoal, é um presente que, assim, é uma peça única, né? Quem ganha fica feliz e também quem presenteia fica, porque fica marcado na pessoa, na memória, quem foi que deu o presente, né? Por ser uma coisa, assim, tão... Um gesto de carinho, né? Tão apreciada, né? Aí, pessoal, o bico agora está começando a aparecer, né? Com o nosso Tucano, né? Aí, ó. E aqui, meus amigos, são as tintas que estou utilizando. E aqui, né? Minha latinha de pincéis, Nescau. E é isso, pessoal. É, depois eu vou estar postando um vídeo, se vocês quiserem, sobre as tintas também, né? Mais detalhes sobre elas, beleza? Só deixem nos comentários, se caso alguém queira, tá? Lembrando, se vocês estão gostando, não esqueçam do like e dos comentários, pessoal. Sempre respondo. Olha que beleza essa tinta, ó. E ela, pessoal, ela é muito boa, que ela espalha bem. É uma tinta que rende muito, viu? Depois que eu passei a utilizar dela, eu não utilizei mais nenhuma. Pelo fato do rendimento, ela tem um valor também que ajuda muito nós, que somos artesãos, né? E ter acesso a uns produtos, né? De qualidade. Para oferecer, né, pessoal? Para vocês também, um produto que seja bonito, né? Durável, né? Que você possa colocar aí na sala, colocar na varanda. Tem muitos trabalhos meus já espalhados aí com as pessoas. Que é muito gratificante, pessoal. Para o artesão, ter o seu trabalho, né? Divulgado, né? Igual o YouTube, ele proporciona, né? Para nós, essa divulgação. E além de tudo, pessoal, nossos amigos aí do canal, né? Que sempre aí, né? Está incentivando, né? Está falando assim, olha, posta mais vídeo e tal coisa e tal. Isso vai, né? Tendo aquela bela interação, né? Com o pessoal. Com vocês, né? No caso. Então, pessoal, nosso Tocano já está, né? Criando aí as suas características, as suas cores, como vocês podem ver. E mais estágio do vídeo aí que eu vou estar postando novamente aí. Só vou estar fazendo esse acabamento mais grosseiro, né? Para entrar com os detalhes, né? E aí, olha, como é que está ficando o show. Aqui, pessoal, o detalhe do olho que a gente vai adicionar. Lembrando que essa tinta aqui, eu mesmo fiz a composição dela. Porque a lateral aqui do olho do Tocano, ela tem essa coloração laranjada, mais para o lado do pêssego. no entorno do olho dele. Olha só, meus amigos, o trabalho está finalizado. Com todos os detalhes aí, as cores, né? Característica do Tocano. Eu quero agradecer a você que esteve presente aí até o final do vídeo, né? Vou estar respondendo todos os comentários que vocês deixarem aí. Vou mandar um abraço. e me fala aí na sua cidade se tem tucano. Aqui, pessoal, tem muito porque eu moro numa área mais verde. Então, é uma característica aqui do meu bairro, da minha comunidade. E eu convido a você aí reforçar. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente. e também, pessoal, eu estou passando para avisar aquela caricatura que muita gente no canal me pediu do Patonho, né? A gente vai estar desenvolvendo um projetinho aí que vai ser muito bacana para vocês acompanharem aí que eu vou estar enviando até para o Chico Museu para ele colocar lá no museu dele. Beleza, pessoal? E no mais, gratidão a todos vocês aí que acompanharam, tá? Que Deus abençoe. Vou deixar aí essas belas imagens para vocês do Tucano aí finalizado. E quero agradecer a todos e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Acompanhem aí nosso canal que vai ter muita curiosidade, entretenimento, artesanato. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!